Cê gostou da foto? Se ou não, fala no Aldo e responde aí pra mim, por favor, que dia eu vou sair do asfai. Vai sair de quê, do asfai? Ei, minha filha, tô além de feia, é burra. Ô, de estopor feia com a carangangeira debaixo do braço. E a roda branca, isso é suor, isso fede igual um gambá. Isso aí fede igual um saruê moiado. Quem dasfai? Ô, menina feia do estopor. Ainda manda essa desgraça dessa Kodak, parecendo uma sussurada, e pergunta se eu gostei da foto. Sai de mim, assombração, cutruvia da desgraça, batata de emburro, mondronga velha do cão, bruaca triste. Tô com um carote, ué? Quem Deus pode? Tô da torta, com subaco velho pôde. Sai de mim. E fazer o favor. Oi, grupo, boa noite para todos aí. Quem tem o resultado da federal aí, fazer o favor. Passei na pista agora, tá limpeza, não tem ninguém aqui não.